E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luguin e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o vídeo da corrente top 5 jogos da minha vida. Pelo que eu sei eu fui indicado por 3 pessoas, o Jeff que tem um canal focado em COD, o Refri com Fritas que ele tem um canal muito legal, ele imita o Silvio Santos e o For Fun Plays que tem um canal de jogos indies. Então vocês passem no canal desses 3 caras que me indicaram, vai tá aí na descrição, eu acho que foram só eles que me indicaram, se você tiver me indicado e eu não fiquei sabendo, você deixa aí nos comentários que eu também te coloco nessa lista. E bom galera, eu demorei um pouco pra fazer aqui esse vídeo da corrente, porque como vocês sabem, eu viajei alguns dias atrás, então eu tava sem tempo arrumando as coisas e por isso eu tô trazendo pra vocês só hoje. E eu vou falar aqui os 5 jogos que mais marcaram a minha vida, tipo é um pouco difícil escolher só 5 jogos, dentre tantos que a gente já jogou nossa vida inteira. Então esses 5 jogos que eu escolhi foram assim, o que eu tenho boas lembranças, vão ser quase todos de Super Nintendo, que foi o primeiro console que eu tive. Eu tenho ótimas lembranças de eu tendo que assoprar aqueles cartuchos, aquelas fichas pra conseguir jogar, jogava eu e minha família inteira, então eu tenho ótimas lembranças desse console que foi o meu primeiro. Então galera, é isso, eu espero que vocês gostam do vídeo, deu um trabalhão pra editar, então por favor eu peço o favorito de vocês, o like nem é tão importante, o importante mesmo é um favorito pra ajudar a divulgar. Mas é isso aí, vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Em 5º lugar ficou o jogo Mega Man X de Super Nintendo, foi um dos primeiros jogos que eu joguei nesse console, eu lembro de jogar com meus primos e meu irmão principalmente, é um jogo que era muito atraente por causa da sua dificuldade. Eu lembro que a gente ficava um tempão pra tentar passar de todos os níveis, matar todos os bosses e a gente ia liberando outras armas. Eu tenho, assim, não lembro muito o certinho do jogo, eu sei que era um jogo incrível e quando você morria você voltava bastante, então era bem desafiador. O principal do jogo mesmo era você tentar passar todas as fases, você tinha que matar os robozinhos, enfim, um jogo muito bom, não tenho muito o que falar sobre ele, mas Mega Man eu acho que é um jogo que muita gente jogou. Infelizmente, eu só joguei esse Mega Man X, eu sei que teve outros antes do Mega Man X, teve o primeiro Mega Man, teve também uma remasterização pro PSP. Infelizmente, eu joguei só no Super Nintendo, nunca mais eu tive acesso a esse jogo, mas as lembranças que eu tenho dele são muito boas. Então tá aí, quinto lugar, Mega Man X. Em quarto lugar, nós temos o Top Gear 2, também pra Super Nintendo e pelo que eu lembro, Top Gear 2 foi o primeiro jogo de corrida que eu joguei na minha vida. Ele foi lançado um ano depois do primeiro Top Gear que também fez muito sucesso, já que foi também um dos primeiros jogos de corrida assim pra Super Nintendo e eu acho que revolucionou um pouco esse estilo de jogo. Eu adoro o jogo de corrida até hoje, desde o primeiro Top Gear que eu joguei, o Top Gear 2, até os jogos atuais, eu gosto muito e eu tenho muita consideração por esse jogo. Eu lembro que dava pra jogar tanto um player quanto multiplayer, eu jogava com meus amigos e com minha família, então eu tenho ótimas lembranças. Tinha uma fase à noite, cara, que era muito legal, era tudo escuro, então era muito divertido. O cenário, os cenários eram bem diferentes, tinha cenários no deserto, cenários na cidade, no meio do mapa, à noite e também a trilha sonora desse jogo é uma coisa assim que a gente ficava com a trilha sonora do jogo várias e várias horas na cabeça, é uma trilha sonora muito legal, uma coisa muito diferente pra mim na época, que era muito pequeno, então por isso Top Gear 2 ficou na minha cabeça. Infelizmente eu não cheguei nem a jogar o primeiro Top Gear, como os jogos eram de cartucho, eu não tinha tantos jogos, mas este jogo com certeza merece aqui o quarto lugar dessa lista. Em terceiro lugar da minha lista, foi com certeza um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, eu devo ter zerado esse jogo mais de 5 vezes, nossa, era um jogo incrível, Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest. Cara, eu nem cheguei a jogar o primeiro Donkey Kong, mas esse segundo era uma coisa de louco, a trilha sonora desse jogo também se destacava demais, cara, e eu zerei muito, eu zerei muitas vezes, eu já sabia até os esconderijos, as passagens secretas, decorado, eu gastei muitas horas da minha vida jogando esse jogo, também não me arrependo porque era um jogo incrível, eu, meu irmão, minha família, todo mundo jogava Donkey Kong, é um jogo muito bom, infelizmente naquela época, como eu era criança, eu nem devia saber direito o nome dos jogos, então eu só joguei os dois, eu sei que tiveram o primeiro, lógico, e o terceiro também, deve ter outro, mas eu só joguei esse, e é um jogo que eu guardo lembranças muito legais, você com os macaquinhos, matando todos aqueles dinossauros, aqueles monstros, jacaré, sei lá o que que era, pegando as moedinhas, era um jogo incrível, e se você não jogou Donkey Kong, eu recomendo muito que você baixe o emulador, porque é um jogo incrível, e mereceu aí o terceiro lugar nessa lista. Em segundo lugar, um jogo que eu acho que o mundo inteiro já deve ter jogado, Super Mario World, é um jogo que eu vou lembrar pro resto da minha vida, com certeza, é um jogo que marcou a minha infância, eu lembro que você tinha o Mario, você tinha o Luigi, eu sempre pegava o Mario, eu brigava com meus irmãos pra pegar o Mario, porque eles sempre queriam o Mario, mas eu não deixava ninguém pegar meu Mario, eles tinham que ficar sempre com o Luigi, como eu era o irmão mais novo, eu mandava praticamente no negócio, então, eu lembro que você tinha que ir passando todas as fases, aqueles barulhinhos e as musiquinhas também, muito legais, o Yoshi, eu lembro que era engraçado, você pegava o Yoshi e você saia correndo, sem querer você apertava um botão no Gamepad, e você do nada saia do Yoshi, você tinha que sair que nem louco, atrás do Yoshi pra montar novamente nele, foi um jogo que eu zerei várias e várias vezes, Super Mario World, muito bom, eu também vou citar aí o Mario Kart, que foi um jogo que eu joguei bastante, mas com certeza Super Mario World é um jogo que vai ficar pra história, com certeza um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E em primeiro lugar dessa lista, totalmente merecido, na minha opinião, fica Crash Bandicoot de Playstation 1, foi um jogo que eu joguei muito, nossa, eu jogava Crash muito, joguei demais, foi um jogo que tipo assim, me introduziu totalmente no mundo dos games, e ele era muito diferente das coisas que eu jogava no Super Nintendo, como o Super Mario World, por exemplo, porque ele tinha aquele aspecto meio que tridimensional, você ia passando as coisas, era uma coisa muito louca pra mim, naquela época da minha infância, e foi uma coisa que assim, me impressionou muito, quando eu peguei o Playstation 1 e joguei Crash Bandicoot, eu fiquei apaixonado, na hora que eu vi, eu fiquei apaixonado, era muito divertido, cara, era muito louco, eu lembro que eu até ia na casa dos meus amigos, a gente levava o Memory Card, nossa, naquela época o Memory Card, Playstation 1, pra terminar de zerar o jogo, não só o primeiro Crash Bandicoot, como outros jogos da série Crash, por exemplo, o Crash Team Racing, que é um jogo de corrida do Crash, você comandava os karts, tipo o Mario Kart, nesse estilo mais ou menos, outro jogo muito legal que eu lembro e adoro bastante, mas em primeiro lugar, Crash Bandicoot, ou qualquer jogo de Crash, é incrível, cara, quem nunca jogou Crash? Bom galera, então essa aí foi minha lista dos top 5 jogos da minha vida, foram esses 5 jogos que me introduziram no mundo do videogame, e foram esses jogos que mais marcaram a minha vida, então galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da lista, se você quiser, deixe aí nos comentários a sua lista de top 5 jogos, e agora eu vou indicar 3 parceiros aí, pra participar dessa corrente, primeira pessoa que eu vou indicar é o Montalvão, do canal da Nexus, a segunda pessoa é o Netado, do canal Manolos do Craft, e a terceira pessoa é o Ambu, do canal Ambu Play, então vocês 3 aí estão indicados, quero ver vocês fazendo aí, o vídeo falando dos seus 5 preferidos jogos, top 5 melhores jogos da sua vida, seja lá como chame essa série, e é isso aí galera, deixe o seu favorito aí, pra ajudar na divulgação desse vídeo, demorou bastante pra que eu conseguisse baixar todos os jogos, pro emulador, gravar um pouquinho de cada um, então levou bastante tempo aí de edição e de gravação, eu espero que vocês possam aí contribuir, clicando no favorito, que vocês não gastam nem 5 segundos pra fazer isso, e vocês me ajudam imensamente, é isso aí, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou!